O meu amor doei, lutei até o fim Mas você me olhou, disse que era amor Eu acreditei, pô, nos dois amei Agora vou me arrepender, falei te amo sem conhecer Você se fez de louco, disse, sou homem novo e por nós hoje eu vou lutar Te dei amor e eu juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor, agora eu te digo que acabou Te dei amor e eu juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor, agora eu te digo que acabou